No confronto entre duas equipas que marcavam duelos interessantes no Nossambola, num passado muito recente, foi a equipa do Macequen que chegou ao primeiro golo na sequência de uma grande penalidade em que o capitão Paulino foi chamado a cobrar e fê-lo com categoria, batendo pela primeira vez o guarda-redes Rafael da Liga Desportiva. Estavam jogados dois minutos. Nos minutos que se seguiram, as duas equipas equilibraram-se muito por culpa da falta de qualidade de parte a parte, o que fez com que o intervalo chegasse com essa magra vantagem favorável à equipa tricolor. Na segunda parte, os dois treinadores mexeram nas respectivas equipas, mas foi o treinador Macequen, Lalas, que viu a sua aposta em Simão como sendo mais acertada. Fruto disso, os tricolores ampliaram sua vantagem quando, à passagem do minuto 76, Simão esticou as redes defendidas por Rafael, que nada poderia fazer para evitar o 2x0, justificando a aposta do seu treinador em si. Simão continuou dinâmico no ataque do Macequen e, por via disso, chegou ao seu segundo golo na conta pessoal, terceiro para o Macequen, quando o cronômetro assinalava 85 minutos, condenando as fragilidades defensivas da Liga Desportiva. Não foi um jogo fácil, foi um jogo muito corrido. Nós sabíamos que já íamos enfrentar uma equipa que corre muito, são humildes, mas são humildes que se batem bem, valorizaram a nossa vitória. Nós temos que pensar no próximo jogo, temos que trabalhar para melhorar, há coisas que não estão bem, mas temos que trabalhar, há coisas que estão bem, que temos para iniciar mais. Falhou muita coisa, é uma equipe nova, uma equipe júnior, então não é possível, daqui para aqui, acertar em tudo. A equipa adversária é uma equipa muito mais madura, muito mais matura, então é normal que os meus jogadores vão falhar. Com a vantagem que indicava contorno de goleado, Macequen conseguiu conquistar os três pontos que estavam em disputa, somando o seu sétimo ponto na competição, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jornadas da Liga Jogabetis. Macequen.